Música Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Música Música Enquanto a chuva caia lá fora Música Música